Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos aqueles que não assistem pela internet. É um prazer receber todos aqui dentro desta casa. Em nome do povo de Santo Amé das Letras, declaro aberta a 21ª Sessão Ordinária da Legislatura de 2017 a 2020, realizada em 6 de junho de 2017. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores. Adriano Batista Moreira, Alain Patrick de Andrade, Alex Paulo Vieira, Aloysio Pereira da Silva, Aliandro Francisco de Brito, Ariel de Souza Moreira, Júnior Manuel Gomes, Vantuir Rezende. Informo que a ata da sessão anterior foi lida e aprovada em comissão. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Vantuir Rezende, que faça a leitura das correspondências recebidas e ofícios enviados. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, convivência e demais vereadores. Boa noite a todos aqui no presente. Correspondências recebidas. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho Tutelar de São Tomé das Letras. Ofício 82 de 2017, data 31 de 5 de 2017. Assunto. Solicitação de adequação da Lei Municipal 1349 de 2013. Senhora Rosilda Maria de Souza, a equipe do Conselho Tutelar, respetuosamente, vem através desse solicitar a adequação da Lei Municipal 1349 de 2013. Para tanto, listamos alguns tópicos importantes para apreciação. Silvana das Graças, parecida Pereira, conselheira tutelar. De Maria Marisa Maciel de Souza, Prefeita Municipal. Ofício número 167 de 2017. Senhora Presidente, vimos através deste encaminhar projeto de lei que autoriza filiar-se e firmar convênio com a Associação Turística do Circuito Vale Verde e Quedas d'Água e das outras providências. Ofícios enviados. Número 73 de 2017. Para Marisa Maciel de Souza, Prefeita Municipal. Venho por intermédio deste encaminhar a Vossa Excelência, anexo a este, as seguintes proposituras apresentadas ou aprovadas em sessão ordinárias, realizadas em 30 de maio de 2017. São elas. Requerimentos. Números. Júnior Manoel Gomes. Em atendimento ao ofício número 82 de 2017, considerando que é de competência do Executivo, assuntos que alterem as despesas do orçamento municipal, venho, por meio deste, informar aos senhores conselheiros que esta Casa Legislativa enviou correspondências à Prefeitura, anexo a este. solicitando a inserção dos conselheiros na folha de pagamento e também a elaboração de projeto de lei para fixação do subsídio dos conselheiros tutelares. Comunico ainda que a referida correspondência será apresentada em sessão ordinária no dia 6 de junho de 2017, às 19 horas e 30 minutos. Número 77 de 2017. Para Marisa Maciel de Souza, Prefeita Municipal. Utilizo-me deste para devolver o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a filiar e firmar convênio com a Associação Turística do Circuito Vale Verde e Quedas d'Água, visto que a lei número 1059 de 2005, que segue anexada a este, a este versa, sobre o mesmo assunto e tem, inclusive, o mesmo texto. Número 78 de 2017. Para Sargento Almeida. Em atendimento ao ofício número 8 de 2017, venho por meio deste informar a vossa senhoria que a Câmara Municipal efetuou o repasse do valor solicitado à Prefeitura. Prefeitura Municipal. Referente à aquisição de interfone e fechadura para a Polícia Militar do município de São Tomé das Letras. Prefeitura Municipal.